Fala rapaziada, vamos medir nosso sentimento, rede social, lembre-se de inscrever no canal de Cicindo Cavalco, é só acompanhar aí Não faz o que dizer, mas pelo amor de Deus não diz que eu não sou nenhum, eu vou achar assim, como é que eu quero entrar no telefone, não vai dizer que até não tem meu nome, mas só que eu me destruí, quando tem que me desespero, meu carinho não sei, que eu vou desmascar, é o que se faz e não me encarar Cara, você me testou, me deu conta e eu não me importou, você não merecia nada do que eu fiz, eu só te fiz infeliz Eu caí, muito negócio por encher o amor, caí, mas não traí de novo, aprendi que essa caminho social vai acabar com o casamento, com o amor de um casal É isso aí rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo Pessoal, abaixo desse vídeo aí tem um link, esse link é muito precioso, é o link do nosso curso, então clica nesse link aí e veja aí qual é o curso que você está precisando nesse exato momento Seria arpejo, formação de acordes, batidas, entre outros Se tiver alguma dúvida, vai lá no Instagram do Cicindo Cavalco, chama ele lá no direct, beleza? Que ele está aí para dar todos os suportes que vocês precisarem Forte abraço, até mais